E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, tô trazendo uma novidade aí, recentemente pesquisando aí pelas entranhas da internet, achei um vídeo cujo qual me fez cavar mais e mais ainda e cheguei a uma conclusão e quero tá trazendo aqui pra vocês, na verdade eu quero falar do jogo Feather I.O. que é de um desenvolvedor indie, cujo qual também ele tá no site, que é o IndieGoGo, é onde é aqueles sites que você coloca, né, coloca seu propósito e o pessoal vai injetando dinheiro ali, quando você tiver um número X de orçamento você dá continuidade a ele. Vocês estão vendo aí nos vídeos de fundo, trata-se de um FPS em primeira pessoa com realidade virtual aumentada. Então, o que que acontece galera? Será que esse é o nosso futuro? Esse é o futuro do FPS, principalmente no mundo mobile? Agora com a explosão que deu o Pokémon GO, bem capaz que as desenvolvedoras estejam bolando outras formas de fazer jogos, também usando a realidade virtual aumentada. Pokémon GO, você usa apenas a tela do seu celular, esse daí como você pode ver é um dispositivo que você acopla no seu celular, né, ele tem um sensor de aproximação e tal, e ali você, através da tela, você joga FPS literalmente. Então, assim, a ideia deles é que futuramente todo mundo possa jogar, porém de uma forma mais dinâmica, né, você tenha que se movimentar, o Pokémon GO já proporciona isso, por mais que ele não tenha chegado no Brasil ainda, todo mundo vê aí as gameplays e vê, meu, gente viajando pra capturar Pokémon. E a proposta desse desenvolvedor indie é realmente fazer as pessoas jogarem um FPS como se estivessem na vida real, mesmo simulando uma guerra ali entre amigos. E eu queria ouvir a opinião de vocês, vocês acham realmente que esse é o futuro que nós estamos galgando para uma realidade dessa forma, onde no futuro as pessoas possam estar jogando qualquer tipo de jogo, seja FPS, seja Pokémon GO na rua, então a rua será nosso videogame, o celular será o seu console, entendeu? Então, isso traz mais ênfase também para o mundo mobile, então as pessoas vão voltar os olhares para nós, porque não tem como levar um Playstation 4 para a rua, mas o seu celular está contigo a todo momento. E eu gostaria muito que houvesse um jogo assim, no mínimo seria interessante. Claro que ele colocou ali um aparelho, talvez isso não seja necessário, né, vocês veem aí que o Pokémon GO não é necessário, mas ele colocou um aparelho que você acopla no celular e tudo mais. Mas essa ideia há de ser refinada e eu espero que algum desenvolvedor seja vendo esse meu vídeo, se não já tenha visto o vídeo dele. E vai lá e chame ele, invista na ideia ou então desenvolva sua própria ideia similar, que vai ser muito louco. Eu quero ouvir o comentário de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso. E eu já conto com um joia, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal para acompanhar todas as novidades aí que eu sempre trago referente a FPS principalmente. E galera, tamo junto, no mais é isso, valeu, falou, vou deixar os links na descrição para vocês acompanharem e fui!